Olá meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? A paz de Jesus, o amor de Maria, o amor da Nossa Senhora, nossa Mãe Imaculada, estejam conosco nesse terceiro dia dessa novena tão poderosa, tão delicada, tão verdadeira, Nossa Senhora tão certeira, né? A Imaculada Conceição, ela traz uma grande verdade hoje, a nossa grande luta contra nós mesmos, os logismóis, as paixões, a nossa luta contra o nosso eu ferido, o nosso eu interior, nossa criança interior que está ferida, que tem medo, olha, hoje vamos pedir para que o céu se abra na tua vida, no teu coração, na tua família, para que Nossa Senhora venha proteger, conduzir, tocar, curar, libertar, a cada um de nós, a todos nós que estamos rezando incessantemente por cada família, por cada filho, por cada filha, por cada jovem, por cada criança, pela tua vida, pelos teus sonhos, pelos teus projetos, por quem você é, mas principalmente pela nossa salvação, nós nos perdemos nesse mundo fake, vazio, nesse mundo que é tão relativo, né? E as pessoas estão cansadas, estão, olha, a Bíblia foi escrita há mais dois mil anos e mesmo assim Jesus falava, vinde, Mateus 11, versículo 28, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, olha só como é terrível essa palavra, porque é justamente assim que eu vejo diariamente, eu recebo milhares e milhares de pedidos de socorro, de oração, de pessoas que estão sobrecarregadas, pelas dores e consequências dos erros dos seres humanos nesse mundo louco, né? Vamos abençoar? Lembre-se que esse ato de abençoar é você abrir portas para Deus, deixar o Espírito Santo agir, deixar a graça de Deus entrar na tua vida, então faça com muito respeito, com muito amor, com muito carinho, o sinal da cruz. Repete comigo assim, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos espirituais, emocionais e carnais. Estamos todos reunidos, abrindo portas para a graça, abrindo-se completamente para a ação amorosa do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Que os anjos digam amém. Invocando Maria, nossa mãe querida, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, mãezinha, que recorremos a vós. E olhando para São Miguel Arcanjo, nosso protetor, pede a ele, ó poderoso São Miguel Arcanjo. Defendei-nos no combate, sede nosso refúgio, contra as maldades e ciladas do demônio. Ordem-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Que os anjos digam amém. Meus irmãos, minhas irmãs, não se esqueçam que nós vamos rezar hoje, daqui a pouco vamos fazer oração, para entregar a nossa terceira geração, terceiro dia, terceira geração, que precisa ser liberta dos medos, das paixões, das heranças, das doenças físicas, doenças emocionais, dos fracassos financeiros, falências, né? Falências de relacionamentos, infertilidades, tantas e tantas coisas que nos perseguem. Parece que vivemos a vida inteira nesse medo, né? Ontem eu estava rezando para uma pessoa que tem medo de lugares abertos, tem pânico. Outro dia eu rezei para uma pessoa que tem medo de lugares fechados. Outro dia eu rezei para uma pessoa que tem medo de sair de casa. Outro dia eu rezei para uma pessoa que tem medo de relacionamentos. Outro dia eu rezei para uma pessoa, isso não é brincadeira, é tudo isso. Eu estava lembrando quantos medos aparecem. Medo de morrerem de uma pandemia. Medo de viverem as suas próprias vidas. nós temos medos que são antagônicos, mas que eles existem em nós. Tem pessoas que eu já rezei, pessoas bem assim, jovens há mais tempo, de oitenta e poucos anos, e pessoas que passaram a vida inteira com medo. Medo de ter medo. Medo de perder o controle. Eu lembro de uma mulher que eu rezei com setenta e poucos anos, que ela até hoje estava buscando ter o controle e não tinha controle. Ninguém tem controle de nada. Querendo controlar a vida dos filhos, das noras, dos netos. Gente, o medo é uma sensação profunda, de tortura, de dificuldade, de vazio. Normalmente o medo está ligado a uma insatisfação, a um estado insatisfatório, que a tua vida você não consegue ser livre. No fundo, no fundo, nós estamos buscando a liberdade. como diz o Cântico de Zacarias, lá em Lucas 1, que o povo veio a nós o Salvador, o Libertador. Ele pôde ver o Filho de Deus, o Libertador. Essa experiência verdadeira de Deus, quando Deus entra no teu coração, no meu coração, ele quebra essa prisão do medo. Só que por que eu estou falando do medo? Porque hoje nós vamos rezar pela luxúria, olha só. A luxúria, pela quebra das maldições, das heranças na luxúria, que eu logo esmói pesado. Porque a luxúria, ela traz uma fragilidade. A pessoa joga na sexualidade, na concupiscência, luxúria não é só sexo, né? As pessoas acham que é só sexualidade na luxúria, o sexo. Não. Nós temos que pensar. Na realidade, o que nos domina? Satanás, ele quer nos dominar. Quer nos bloquear. Nos deixar reféns, prisioneiros. Uma das grandes prisões do ser humano é o medo. Mas o medo, ele se manifesta por uma grande insatisfação. Esse grande vazio. Eu tenho que saciar a minha ansiedade. Eu estou insatisfeito com alguma coisa na minha vida e vem me afetando na concupiscência de alguma coisa. Eu posso direcionar a luxúria para a moda, para a roupa, para bolsas, para consumo. Eu posso direcionar minha luxúria para a comida, através da gula. Eu posso pegar a luxúria e me encantar com a sexualidade de todos os gêneros. Eu posso pegar e ir para uma depravação carnal mesmo, que aí seria o sexo, a sexualidade, uma depravação com o sexo. E aí tem a depravação de todos os tipos. Só que vocês reparem. Por que eu estou explicando assim? Porque são várias classes de demônios que vêm destruir a gente. E eles agem nos logismógenos, que são os pensamentos ruins. Onde nasce a sexualidade, a sensualidade, a concupiscência? Nos desejos, nos vazios, naquilo que me aprisiona. Eu busco uma liberdade, um certo tipo de liberdade. Como ver tantas pessoas que se tatuam, ou até se deformam, querendo mostrar uma falsa liberdade. Ah, não, eu vou romper com os padrões desse mundo. Aí a pessoa bota chifre, bota um monte de coisa, ou quer viver uma, ou traduzir a sua crença através de tatuagem, ou quer chocar. Já viu a pessoa que quer chocar? Tem pessoas que não bastam quererem se relacionar com alguém, mas tem que chocar o mundo, ou chocar as pessoas. Elas querem gritar algo para o mundo. E é justamente que elas, por mais que elas gritem essa liberdade, essa tal liberdade, é uma prisão. Porque estão prisioneiras, reféns, do seu próprio grito, da sua própria dor. Jesus vem libertar até isso, tudo. O único libertador que nos deixa completamente livres, e é gratuito, gente, não tem que pagar nada por isso, é Jesus. É lindo porque Nossa Senhora nos traz essa visão. Olha, Zacarias, quando tem a revelação, o cântico, depois leiam em Lucas 1, versículo 74, se não me engano, leiam lá, o cântico de Zacarias é maravilhoso. Porque, olha, Deus mostrou o libertador. Ele pode morrer em paz porque ele conheceu. E você já conheceu, ao teu longo, eu não sei qual a tua idade, digamos que você tenha de 8 a 80 anos, eu não sei a tua idade. Você já conheceu o libertador de verdade. Aquele que vai te libertar de uma das maiores prisões do ser humano. Que é justamente o que traz e que se expressa na luxúria, na concupiscência das coisas, que é o medo. O medo de não ser feliz, o medo de perder aquela pessoa, o medo de você não ter aquela coisa, o medo de não comer aquela comida, de não experimentar certas coisas, drogas, bebidas, etc. As pessoas, elas têm medo. Medo de não agradarem ao seu público, por isso fazem loucuras. Os seus amigos, seus namorados, namoradas, as pessoas que elas se relacionam. Então, as pessoas estão profundamente ligadas. O ser humano está ao medo. Ao medo de não serem felizes, de não serem ouvidas, de não terem, passarem a vida em branco aqui na Terra. Eu já segurei no hospital, na mão de uma pessoa. E essa é uma grande verdade, na hora da morte que a gente vê a realidade. Ninguém perde tempo na hora da morte falando assim, Arthur gosta de ter ganho mais um milhão de dólares. Cara, eu não comprei aquela joia, sabe? Puts, deixei de comprar aquela joia. Ai, eu não comprei aquele sapato, aquela bolsa, aquele iate, aquele carro. Ai, Arthur pede a Deus para me dar mais tempo, porque eu preciso lá ter mais amantes. As pessoas nunca me falam isso. Nunca, na minha vida toda, olha só, nunca ouvi isso. Se repete, é porque ninguém quer ouvir o que eu estou falando para vocês. Se você ouvir uma pessoa no leito de morte, você vai ver que é a única coisa que ela se arrepende. A grande coisa é justamente o tempo que ela não teve para se conhecer, para amar, para amar os outros. Para ter tido um relacionamento melhor com seus filhos, com sua família, ou com ele mesmo, ou com ela mesma. Não teve tempo de ver a filha casar, o filho casar. Ou não teve tempo de construir uma família, e o sonho era construir uma família. Ali se expressam seus maiores medos, carências vazios, e têm medo de não terem conhecido Deus. Isso dá pânico, não dá nem medo, dá pânico. Quando eu tive Covid, eu fiquei pensando assim, se eu morrer, será que a minha vida foi uma vida cheia? O que eu vou encontrar no julgamento, através do olhar de Deus? Será que eu amei que eu tinha que ter amado? Será que eu amei meus filhos, dei tudo que eu podia dar? Será que a minha família, será que eu fui um bom filho, um bom pai, um bom genro, sei lá. Nós temos que pensar em tudo? Eu penso assim, será que eu perdoei que eu tinha que perdoar? Será que eu magoei tantas pessoas? Será que eu já me reconciliei, não me reconciliei? Tem tantas coisas que eu tenho dúvidas, coisas no meu coração. Será que eu estou no caminho certo ou não estou? Então, só que dá medo, gente. Porque nós não temos respostas para nada disso. A única resposta que eu pude encontrar nesse medo foi, e que me livrou de todos os medos, foi Jesus. Eu olho para ele e eu digo, a tua misericórdia me salvará, sim. A tua misericórdia me libertará. Libertará minhas gerações passadas, libertará minhas gerações futuras. Porque mesmo que eles não creiam agora, eu sei que Deus é fiel nas suas promessas. Nós estamos fazendo essa novena para justamente, não é só para nós, não. É para nossas gerações futuras. E para livrar também as almas do purgatório. Por isso, a indulgência plenária no dia 8 é fundamental. É dia de rezar pelas almas do purgatório, é dia de rezar por nós, pelos nossos filhos, e pedir essa indulgência plenária. É como nascer de novo verdadeiramente. Então, não deixe essa graça passar. Aproveite e se prepara. Prepara teu coração. Vai vendo no teu caderno espiritual o que você tem medo, porque que desses vazios que te levam à luxúria, que te levam à concupiscência, que te levam a tantas coisas. É a tua maneira. A maneira do corpo gritar, do ser gritar, vai na concupiscência. Vem uma pessoa que ela está infeliz. Ou ela se entope de remédios, olha só. Ou ela, se não, ela faz um movimento da sexualidade, ou dos alimentos, ou da bebida, ou da droga. Alguma concupiscência, alguma obsessão, vou chamar assim, toma conta do seu ser. Cuidado, por quê? Porque a luxúria, ela entra justamente nesse desequilíbrio. Nesses vazios. O medo que te aprisiona, a realidade da tua vida que te aprisiona, que te fere, as tuas dores, tudo. E você não aguenta mais essa dor, você está exaurida, você está cansado, cansada. E aquilo é uma maneira de se expressar, do teu ser, dizendo assim, precisa descansar, precisa ser feliz. E você não encontra a resposta, você vai procurar o quê? Na obsessão, ou na bebida, ou nas drogas, ou na sexualidade. Então, cuidado, porque a luxúria pode ser se disfarçar de tantas e tantas coisas. Não é só sexo, não é só sexualidade. A luxúria, ela se disfarça de um monte, esse demônio terrível é dissimulado, porque ele se disfarça de muita coisa. E você vai jogar o teu prazer, a tua falsa satisfação, a tua falsa liberdade, porque isso não é libertação de nada, em alguma coisa que vai te aprisionar ainda mais ainda, vai piorar mais ainda. Então, toma cuidado, eu sei que essa explicação ainda é muito curta, é muito pequena, mas é que o tempo também é curto. Nós precisamos rezar. Eu queria que você entregasse isso a Deus, agora, nessa oração. reza sim comigo. Fecha teus olhos um pouquinho e reza comigo. Acende tua vela, joga água benta. Essa oração é tirada de um livro do padre Marlon Múcio. É muito importante a gente pegar orações que sejam boas para a libertação, tá? Olha teu caderninho espiritual e vamos rezar. ó Senhor, vós sois grande, vós sois Deus, vós sois Pai, nós os pedimos pela intercessão e auxílio dos arcanjos, São Miguel, São Rafael, São Gabriel, que os nossos irmãos e irmãs sejam libertos do maligno. Quem são esses que nós estamos rezando? Aí você coloca ali tua família, teus filhos, você. o inimigo que os tornou os seus escravos, vós todos os santos vinde em nosso auxílio. Da angústia, da tristeza, da obsessão que eu falei para vocês, nós os pedimos livrai-nos Senhor. Repete comigo, livrai-nos Senhor. Do ódio, da luxúria, da inveja, nós os pedimos Senhor, livrai-nos Senhor. Dos pensamentos de medo, de ciúme, de raiva, da morte, nós os pedimos livrai-nos Senhor. Dos pensamentos de suicídio, de aborto, nós os pedimos livrai-nos Senhor. De todas as formas de sexualidade desordenada, de concupiscência, da gula, nós os pedimos Senhor, livrai-nos Senhor. Da divisão da nossa família, de toda a amizade que nos afasta de Deus, do bem, todo relacionamento, nós os pedimos livrai-nos Senhor. De todas as formas de malefícios, de feitiçaria, de bruxaria, de trabalhos, de mal oculto, de invejas das pessoas, de toda a porta que nós abrimos contra o mal, que nossos antepassados abriram para o mal, livrai-nos Senhor. Abre tuas mãos e reza comigo. Ó Senhor Jesus que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Concedem-nos por intercessão da Virgem Maria Imaculada Conceição, a libertação de todas essas maldições, heranças de todas essas opressões demoníacas, obsessões demoníacas. Livra-nos Senhor todo medo, toda prisão. Tu que vives e reinas Senhor, pelos séculos dos séculos. Amém. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abri para nós essa grande via da graça e do amor de Deus. Amém. Oração da nossa novena de hoje. Coloca teus pedidos nos pés de Nossa Senhora e diz assim comigo, Deus vos salve, Maria, cheia de graça e bendita, mais que todas as mulheres, virgem singular, virgem, soberana e perfeita, eleita por Deus e preservada por Ele de toda a culpa desde o primeiro instante da sua concepção. Assim como por Eva nos veio a morte, assim nos vem a vida por meio de ti, Maria, que é pela graça de Deus que tem sido eleita para ser mãe do novo povo que Jesus Cristo tem formado com seu sangue. A ti, puríssima mãe, restauradora de cada linhagem de Adão e Eva, viemos confiantes e suplicantes nesta novena para rogar que nos concedas as graças que vos pedimos. Aí você pode pausar a gravação e colocar todos os teus pedidos, as graças, principalmente a graça de sermos filhos teus e de teu filho Jesus Cristo, livres de toda mancha do pecado. Reza comigo assim agora, ó mãe querida, mãe imaculada, nunca se ouviu falar que alguém que tenha recorrido ao vosso socorro tenha sido por vós desamparado. Por isso eu recorro com confiança agora e entrego todos os meus pedidos, tudo o que precisa ser curado, livre, na minha casa, na minha família, no meu relacionamento, na minha vida, nos meus projetos, na minha história. Vem curar e libertar, mãezinha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olha para Nossa Senhora, olha para tua mãe, diz para ela com carinho, com amor, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muitas pessoas dirão sobre a luxúria que entra a traição, o adultério. Gente, entram todos os tipos de vícios. A pessoa que trai, ela está se traindo, porque ela traz seus valores, a sua identidade. Nada é tão simples como parece, né? Como nós temos pouco tempo, não dá para explicar todas as ramificações ou consequências do pecado à luxúria. Mas é claro que uma das consequências gravíssimas são os vícios, o vício de trair-se a si mesmo, trair os outros. É terrível e entra muita coisa. Vocês percebem muitas vezes que a pessoa que ela está no adultério também está na bebidinha, está ou na ganância do dinheiro, na vaidade. Olha, todos os logismóis, todas as paixões, elas estão interligadas numa árvore chamada árvore do mal. Nós já fizemos essa árvore do mal, desenhamos ela. Eu vou terminar, prometo vocês, vou terminar isso. Esse ano foi muito cansativo, muito difícil. A gente vai lançar isso gratuitamente para vocês verem assim, a árvore do bem e a árvore do mal com as suas ramificações. Isso vai te ajudar muito na hora da oração, para você quebrar maldições, para você rezar pela cura interior, como ajuda a gente a enxergar isso. E você vai ver que várias coisas se repetem na ramificação, se repete na luxúria, na soberba, na inveja, tem muitas coisas na assídia, mais do que a preguiça é uma letargia. Então, nós temos muitas coisas que se repetem ali e que precisamos entender isso, até para rezarmos eficazmente e fazer um bom exame de consciência na hora de confessar também. É muito importante isso. Reza comigo agora com muito carinho, apresentando a Nossa Senhora as tuas lutas, a tua vida. Ó bendita seja a Mãezinha a tua pureza e eternamente o seja, pois todo um Deus se recria em tão graciosa beleza. A ti, Celestial Princesa, Virgem Sagrada Maria, vos ofereço neste dia alma, vida e coração. Olhai-me com compaixão e não me deixeis Mãe Pinha. Tua Imaculada Conceição ó Virgem Maria, Mãe de Deus, anunciou alegria ao universo inteiro. Amém. Coloca a mão no teu coração e consagra. Consagra teus impossíveis, consagra tua vida. Ninguém sai de mãos vazias quando pede uma graça a Nossa Senhora. De coração eu digo pra vocês, como eu tenho recebido bênçãos e graças, toda vez que eu me consagro, eu sinto o carinho e a proteção de Nossa Senhora. Sente agora essa proteção. Reza. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente a vós, oferece tudo e em prova da minha devoção para convosco, os consagro neste dia e para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser e porque assim sou vós, ó boa e incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Guardai minha família, meus projetos, meus sonhos como coisa e propriedade vossa, Mãe. Amém. Uri Kandara Nashitiri Kayanamara Maranastiri Uri Kandara Nashitiri Shitiri Kayanamara Maranastiri Vem Espírito Santo de Deus, Poderoso Deus, Amoroso Deus. Vim de curar, libertar, tocar profundamente as nossas feridas, as nossas compulsões, as nossas prisões vazios e a fragilidade que nasce disso, que é o medo. Medo que nos domina, que nos leva a fazer loucuras, que nos leva a perder nossa verdadeira identidade. Vem Espírito Santo iluminar as áreas escuras, os porões da nossa alma, tudo que está fragilizado em nós, tudo que está doente, que está em pecado, tudo aquilo que nós não compreendemos, tudo aquilo que nós não aceitamos, tudo aquilo que nós deixamos ainda, estar vivo hoje, que está no passado, vem de curar completamente e nos abençoar. Agora, você vai estender sobre as duas mãos, sobre a tua família, a foto, ou sobre a tua casa, sobre os teus pedidos, estende a tua mão e usa dessa autoridade espiritual de batizado, de batizado. Você que é mãe, você que é pai, usa o poder que Deus te deu para abençoar teus filhos, tuas filhas, pela poderosíssima intercessão de Maria Santíssima Imaculada Conceição, aquela que esmaga a cabeça de Satanás, pela poderosa intercessão de São José, São Padre Pio e todos os santos baluartes, pela poderosa intercessão dos arcanjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda, que Deus, Todo-Poderoso e Eterno, Misericordioso, nos abençoe agora, pelas mãos carinhosas de Maria, nossa mãe. Abençoe você que está fazendo essa novena, essa novena que nos prepara para o dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, dia de graças, dia de bênçãos, dia de indulgências, que Deus Todo-Poderoso abençoe você, tua família, teus sonhos, tudo, faz o sinal da cruz, em nome do Pai, Filho do Espírito Santo, Amém. Que os anjos digam Amém. E que Deus abençoe também você, com muito carinho, Nossa Senhora abençoe, você que é nosso colaborador, você que nos ajuda, você que está ajudando a gente a construir esse santuário do Padre Pio, construir nossa hortinha solidária, e a construir nossa, sabe, essa história toda do Vinde Verde. Eu me sinto tão pequeno, tão impotente. Estou indo agora para outro retiro amanhã, lá em BH, o Espada Alma, em BH, Belo Horizonte. Que Deus abençoe quem organizou, a Júnia. Que Deus abençoe todas as pessoas que estão envolvidas, que estão participando. Os retiros que teremos logo em seguida, em São Paulo, depois no Rio. Olha, teremos retiro de novo no Rio no final de dezembro. O Padre me pediu para fazer um retiro aberto, gratuito, todo mundo pode ir, quem quiser pode ir, deve ser no Loreto, o Padre Loreto pediu para fazer, dia 19 e 20 de dezembro, 18, 19, não sei, ainda vou confirmar, mas que Deus abençoe você, que é nosso colaborador, tua família, tua vida, e esses retiros todos. Faz o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam Amém. Para terminar, abençoando tua família, tua casa, colocando sobre o manto de Maria, diz, ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, mãezinha, que recorremos a vós, com confiança, com amor. Amém. Amém.